Salve, salve galera do canal Motofirmadores do Car Acelerar rapaz, bolo! Beleza? Gente fina aí, ó galera, meu brother Cachorro louco aí também Bora, bora Salve meu velho, valeu, é nóis Bom rapaziada, Motofirmadores do Car Vai falar direto aqui de Londres, trânsitozinho pesado Buzininha pra leve, tá, que nós estávamos passando E é isso aí, queria agradecer aos novos inscritos aí no canal Calma aí, dá certo, mas espera Que aqui você não pode entrar não Aí motoco Eu sei lá, certo? Sim, mano Como é que você está com essa big box? Ah? Você se acostumbrou a isso? Eu peguei tudo, eu coloco meu vaso, meu café Eu vou reto, eu vou reto Estamos passando aqui em frente à estação internacional San Pancras Em Kings Cross, né? E vamos descendo aqui Descendo não, vamos subir na serra aqui Estamos indo de viagem pra uma cidadezinha Redfordshire Olha uns nomes difíceis que eu não dobro a língua pra falar aqui Eu não sei falar certo não Mas nós vamos pra lá, pra esse lugar que vocês entenderam mesmo aí Ah, galera, aí é nóis, né, mano? Rotina Hoje está um dia gostoso, não está tão frio Não está chovendo Ontem deu uma chuva gelada Caiu uns pingos gelados Valeu, tiozão Mais uns Vamos pegar a faixa de cá Mas tem mais aí um mês só de inverno bruto mesmo E depois já começa a melhorar, né? Aqui é o office da Deliveroo, galera, ó Aquela companhia que contrata muita gente aí, ó É o primeiro emprego de muita gente que vem pra cá trabalhar de moto Com entregas e tal Um salve aí aos novos inscritos, então, que eu estava falando aí Muita gente chegando no canal Estamos quase chegando aos 35 mil inscritos já E é isso aí, né, pessoal? Foco, força e fé Focar nos objetivos aí pra gente alcançar Ah, pessoal, não pode desistir, não Você nunca desiste do que você quer, pessoal Nunca Por mais que as pessoas, ó Te desanimem E te falem que não vai conseguir Mano Você nunca desista, cara Enquanto você não tentar e ter certeza Que você não conseguiu, cara Você não pode desistir, tá ligado? É sempre isso que eu penso Cara, ó Eu já vi ali um vídeo de uma moça no Facebook Eu não vou falar o nome dela aqui Ela deu o testemunho dela Falando assim Que quando ela chegou de volta em Londres Que a gente havia morado aqui, né E parece que ela foi pro Brasil Ficou 18 meses no Brasil Então Quando ela voltou Ela contratou uma advogada Diz ela que era conhecida advogada Ela também não divulgou o nome da advogada E ela falando assim Que contratou advogada A advogada falou pra ela Ó, você vai embora pro Brasil Porque você não vai conseguir a sua residência inglesa aqui Pelo fato de você ter ficado 18 meses no Brasil Você não vai conseguir o passaporte italiano do seu filho Aqui Você é melhor voltar pro Brasil Resolver tudo de lá Porque aqui Se a polícia te pegar Você vai ser deportada Cara, você tem noção Uma mulher falar isso pra uma mulher Que vem pra cá Cheio de sonhos, cara E tipo E aí, correria? Muito? Aham, não para, né Trabalhar trabalha muito Mas dinheiro não ganha Aí, pessoal Ela foi, né Falou assim Ajoelhou Pedindo adeus, né Falou assim Deus, se eu vim pra cá Com a sua permissão Eu sei que o senhor não vai me desamparar, né E pediu pra Deus Pra guiar e E resolver esse problema dela, né E hoje ela Compartilhou, né A vitória dela, cara Depois de Não sei quanto tempo aí Ela tá lá com o passaporte na mão Do filho dela, italiano E A residência inglesa, cara Ou seja Imagina se ela tivesse Desistido De De correr atrás De ficar aqui De De lutar pelo Um direito que ela sabia que tinha, cara Entendeu? Porque a mulher simplesmente falou pra ela Que não tinha mais Então, assim, pessoal Você nunca desiste, velho Foca no que você quer E vai atrás, bicho Muita gente manda mensagem Pra ele Olha, Rafa A partir dos seus vídeos A partir dos vídeos do Rodrigo Eu fui descobrir que eu tenho Direito à cidadania Olha Nossa, mano Foi quase, hein Nossa Olha a merda As pombinhas ali Então, pessoal Não desiste não, meu Muita gente aí, ó Já foi deportado daqui Tá ligado? Tipo, vem pra cá Corre atrás de um sonho Foi deportado Foi pro Brasil Foi atrás Mexeu com cidadania E hoje tá voltando Pra cá de novo, cara Tudo certinho Eu sempre falo Tenta fazer as coisas Mais certas possíveis, né Pessoal que acompanha aí Tem vontade de vir pra Londres Pra Inglaterra Pesquisa, cara Talvez você tem direito A cidadania aí, ó Tem direito a um passaporte europeu Né Ser neto, bisneto de italiano Só correr atrás certinho Que consegue Certo, rapaziada Eu vou Calma aí, tia Calma aí Segura seu dog aí Porque Ciclista Eu não vou entrar na linha Do ciclista Nem a pau aqui, mano Porque o bagulho é louco mesmo, tio E aí, taxista Qual é que é? Ganhou um pacotão de dinheiro Do taxista, mano Cê é louco, hein, cachoeira Tá rachando na bala, hein Então vai ficando por aqui Não esqueça de deixar seu like Curtir o nosso videozinho aí, galera Compartilhar, certo? Manda pros seus amigos Quer conhecer Londres Quer acompanhar um motofilmador Aqui de Londres, Inglaterra Não esqueça de acompanhar Nossas redes sociais Eu tenho o Snapchat Motofilmador UK Tem o Facebook Dá um like lá na nossa página No Facebook Que é Motofilmadores UK Facebook também A gente sempre tá postando as coisas Lá no Facebook Beleza? É nóis que voa Tamo junto